Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal 7 Extreme, 7 na parada aqui, trazendo Clash of Empire pra você, beleza? Já de antemão já vou falando, se você quiser participar com a gente e jogar Clash of Empire, é só baixar o jogo no link Extreme, que tá na primeira descrição desse vídeo aí, e no primeiro comentário, aí você tem o meu suporte, beleza? Você baixando o jogo por esse link aí, então é muito importante que você baixe o jogo pelo link, ok? Pra ter o suporte do 7 aqui, do velhote, valeu? Então vambora lá galera, o Clash of Empire atingiu a cerca de 5 milhões de downloads do jogo, ou seja, é um jogo que tá crescendo muito, e é um jogo que às vezes me pergunta, pô 7, por que você joga aquele jogo? Eu vou explicar o seguinte, é um jogo que me dá tempo pra jogar, ou seja, ele não necessita de muito tempo, você precisa de entrar, vamos dizer assim, 15 minutos, subdividido em 3 ou 4 vezes por dia, que você faz os eventos diários, o evento diário tranquilamente, de manhã, tarde e à noite antes de virar o servidor, e te dá tempo pra evoluir e não tem muitas coisas a agregar, o que a gente tem? A gente tem os equipamentos, a gente tem o artefato, que dá um... cada artefato, ele tem um... uma especificação, uma característica que dá pra você fazer certas coisas, eu te dou uma velocidade, alguns te dão mais poder de ataque, dano defensivo, e alguns bônus extras, alguns tipos de ataques extras, como diminuir a 25% da tropa do seu adversário, e não utilizar durante 30 minutos, e bola de fogo que tu deixa 50k de tropas feridas do teu adversário atacando, dependendo do artefato que você esteja, ok? Entre outras coisas, beleza? É um jogo muito dinâmico, muito inscrito, é como se fosse o Clash of Kings antigo, lá atrás, eu já falei isso, entendeu? Então é por isso que eu gosto de jogar, e as disputas, que são muito iradas, ou seja, pô, que serve? Quais são as disputas que nós temos aí? Nós temos... começa geralmente o evento normal, como todo, disputa interna, que tem ciência, construção, treinamento de tropas, tem colheita, treinamento de soldados, e tem o evento de matança, que você participa e faz o evento de matança lá, e você pode ganhar dentro do seu próprio reino. Depois disso a gente passa, isso é um final de semana, depois no outro final de semana, temos o trono, a disputa do trono, onde são... Conta três reinos, conta mais de dois reinos, esse reino conta mais de dois reinos, disputando o trono. Já tem vídeos aí no canal que vocês vão ver aí que às vezes as disputas passam de 40 horas. Então é um jogo que você depende, não adianta ter um castelão forte. Já foi provado isso, que tem vários castelos fortes, que às vezes não conseguem tomar o trono, porque a outra equipe é muito boa. Ou seja, às vezes a gente tem um castelo super forte, mas tem uma equipe lá que é enjoada, a equipe toda é coesa, é junta ali, é duro na queda. Então ganha quem tiver a melhor equipe. Mas sim, é claro, necessita de alguns bons castelos contendo nessa equipe para que o jogo possa fluir e transcorrer normalmente, ok? Depois disso aí, a gente volta para um evento de Caer novamente e depois tem um evento de invasão. O que é um evento de invasão? Onde os três reinos que disputaram o trono vão poder invadir um reino um do outro e matar a doidado, a beça, tá? Faz ponto pra caramba quem mata mais, é claro. O reino que matar mais vai fazer ponto pra caramba. O reino que saquear mais vai fazer pontos pra caramba. E vai disparar ali. A gente já fez. O nosso reino é muito bom no evento de invasão, tá? É um... A gente só... Até hoje, se eu não me engano, a gente perdeu três ou quatro vezes só. Tá? É um evento muito... Porque a gente tem um reino enxuto e com clãs que sabem o que já tem que fazer. Entendeu? Não tem muito mistério. Beleza? Então, a gente, como eu te falei, temos os equipamentos que dá pra vocês evoluir os equipamentos, ganhando as porcentagens. Nós temos as glórias, que as glórias aumentam. As características de cada atributo das tropas, tá? Só tá mostrando rapidamente pra vocês ali. Temos o talento, que isso daí vai de acordo com o leve do soberano, que você vai atingindo, vai atingindo as pontuações e vai preenchendo com a maioria dos jogos, tá? A gente tem aqui, também, pra ajudar nos atributos das tropas, o leão. O leão, ele tem quatro personalidades. O energético, que serve pra matar monstros. Temos o gentil, que serve pra colheita, que dá maior velocidade. Temos o cruel, que é pro ataque. E o força, que é pra defesa. Beleza? O leão fora do castelo, você perde os atributos e as porcentagens do leão. Para isso, você precisa ativar o espírito ágil. Ou seja, o leão sai, mas o espírito fica e as porcentagens continuam as mesmas, ok? E no resto, você tem que treinar a cavalaria, ok? A cavalaria aqui, no caso aqui, já tô mostrando a T10. Tem o cavaleiro T10. Tem o cavaleiro T9. Aqui também temos a infantaria T10, os destruidores. Temos os lanceiros. Aqui temos os arqueiros T10. Os besteiros T9. E assim a gente vai por diante com todo tipo de tropa, beleza? Como a maioria dos jogos. Aqui a gente tem o circo. O T10 aqui, o T9. Temos o T8, temos o T7. E cada um com as suas especificações e características diferentes. Temos aqui os hospitais. Que os hospitais servem pra você curar suas tropas. Temos aqui o fornecedor, que é como se fosse o mercador viajante. Ok? É o armazém. Aqui a gente tem a caverna do esconderijo, que dá pra você esconder um número X de tropas. No meu aqui dá pra esconder 76 mil soldados aqui, beleza? Tranquilamente, durante um período. Durante oito horas, se eu não me engano. É ideal pra você fazer alguns tipos de ataque e esconder tropas ali durante um período. Além disso, a gente tem as torres dos desejos. Que dá pra você fazer os desejos de trigo, madeira, ferro e prata. Aqui nós temos a pesquisa da universidade. Que você vai fazendo as pesquisas de recursos, desenvolvimento. Núcleo de tecnologia vai subindo de acordo conforme você vai subindo os outros quatro núcleos. De militar, defesa, desenvolvimento e recursos. Aqui tem um nível militar. E de defesa do castelo. Ok? Aqui nós temos a embaixada. Que serve pra você ter reforços. A capacidade aumenta a capacidade de reforço. Salão de guerra. Não temos prestígio em cima de cada construção. Não temos cristais em cima de cada construção. Nem nenhum adendo. É isso aqui e pronto. Ok? Não tem nada que faça mais aumentar. Beleza? Aí temos os heróis. Os heróis nós temos aqui. Temos o César. Que é pra infantaria. Mas pra defesa de infantaria. Temos o Genescan. Que é cavalaria. O Alexander pro arco. Joana Dark, cerco. Maria pra lanceiros. E Eric pra arco. Clicando aqui vocês estão vendo ali. A característica de cada um deles. Tá? Temos três tipos de classe. A classe S. A classe A. E a classe B. A classe B. É uma classe que você consegue chegar no máximo rápido. Porém. Os atributos deles. Eles são. Tipo assim. Temporários. Você vai usar por um tempo. No começo do jogo. Mas depois você vai substituí-los. Pelos da classe S. E. Os da classe. Não. Da classe A. E depois o da classe S. Que são os mais difíceis de subir. Tá? Os heróis da classe S. Pra você subir. Você tem que ir na. Torre de recrutamento aqui. Ou comprar com ouro aqui. As coisas. Beleza? As cartas de recrutamento. As cartas do classe S. Somente com pacote. Ok? E aqui da classe S. Só com ouro. Beleza? E você ganha um. Só com ouro não. Você ganha alguns. Quatro. Cards diariamente. Ou alguns cards diariamente. Você pode estar recrutando. A cada dez rodadas. Você tem uma chance. Do herói gratuito. Ou seja. Herói gratuito completo. É que são dez fragmentos de herói. Beleza? E como você dá pra mim pra pegar mais coisas aqui. Mais itens. É no deserto polar. Onde você bota seus acampamentos. Tá? Esses acampamentos. Cada acampamento. Ele vai produzindo. Essas energias que devem. Que dá pra subir. O level do herói. É formado ali. Pros meus heróis ali. Vocês estão vendo. Tá vendo aqui? E você vai fazendo os ataques. Esses ataques. Você tem. Uma barra de energia aqui em cima. No qual você. Vai vendo ali. No caso. Eu tô com. Cem barra cem. Dá pra fazer cem ataques. Nessas garrafinhas que eu vou ganhando. É pontos. Vou ganhando garrafas extras. Itens extras. Pra poder tá subindo. As porcentagens. Do. Pra tá subindo. O EXP do meu herói. Beleza? E. Completando aqui. As metas diárias. Do. Do. Deserto polar. Beleza? Então. Isso aqui. Se baseia. O jogo se baseia. Nisso aqui. Ok? E temos grandes jogadores. Do COC aqui. Tá? O Ayrton. Tá jogando. O. O Clash of Empire. Renato. O ST. Aquela equipe da BRM. Tá jogando. O Clash of Fire. No Reino 39. Temos o Bruno. Que é o brasileiro mais forte aí. Com 714 milhões de poder. É poder pra caramba beça. Temos o Mohar. Aqui na minha equipe mesmo. Que. Era da BRM. Jogou o COC um tempão. É conhecidão também aí. Do COC. E temos aqui meu amigo Mo. Que já jogou no Reino 89 comigo. Me acompanha em tudo quanto é jogo. Joga há 5 anos comigo. Tá aqui comigo também. Tem a Nina Lena ali que joga o War on Order também. Desde quando eu fiz o vídeo de War on Order também joga ali comigo. Um monte de galera aqui. Temos uma equipe boa. E temos o Reino. Vamos dar um pulinho lá no Reino 39. Só pra mostrar ali. As feras de lá. Tá Reino 38. Reino 39. Beleza. Vamos entrar aqui. E vamos ver a equipe top 1 aqui. Que. É do Ayrton. Olha o Ayrton aqui. Beleza. Aqui tá o Ayrton. Ayrton. Aquele do COC mesmo. Aquela fera. Ele tá aqui. Tá junto com o Renato 1ST. Uma galerinha top aí jogando. Beleza. Mandando ver. Temos vários reinos aqui. Com a bandeira do Brasil. Que já chegaram e dominaram. Tá. Dominou o Reino 41. Tem o Reino 74 ali. O Bolsonaro ali. Temos no Reino 70. No Reino 45. Cadê 44? 45? A gente tem um Brunão. Aquele que eu falei. O brasileiro mais forte. Se não um dos jogadores mais fortes do jogo. Ok. Deixa eu ver onde eu acho o Bruno. Tá aqui o Bruno. Bruno é brasileiro. 714 milhões de poder. Nível de glória boa pra caramba. Subindo. O cara joga muito. É maluco. Maluco. Bruno é maluco. Bruno é doido. Tá. Às vezes era castelo de 100 milhões de poder. 200 milhões de poder. Pé de troca pra caraca. E quando ele me fala. Ele me fala com aquela voz de Anderson Silva. Já viu a voz do Anderson Silva? Ah. Mané. Não sei o que, mané. É. Que eu tô vendo ali, cara. Eu não tive tempo. Eu tentei gravar, cara. Mas. O que que aconteceu? É. Pô. Foi tudo muito rápido. Tudo dele é tudo muito rápido. Aí quando me manda o vídeo. Eu falei. Pô, Bruno. Manda o vídeo. Grava pra mim, hein. Quando você for dar sotaque pra botar no canal. É. Manda o vídeo. Pô. Bruno é uma figura, mas gente boa pra caramba também. Ou seja. É ideal vocês montarem uma equipe. E. Vim pra um reino novo. Que tá fácil de dominar. Tá. O jogo é fácil de evoluir. Vocês vão precisar de fazendas, tá. Pra tá evoluindo. O. O jogo. Beleza. A gente ganhou aqui o último trono. A gente ganhou contra dois reinos muito fortes. E. O rei tá o grande Mopleque, meu amigo. Tá o Muhara ali. Tá a galera toda ali. Tem alguns caras aqui que estão na posição desagradável ali. Mas é isso aí. Lembrando. Vocês querem jogar com a gente aí? Jogar. Abrir um novo reino. Baixe o link. No link extreme. Divulga aí pra galera o link. Baixe geral. Vai pro reino novo. Que. Depois. Galera. Sabe. Eu. Tô com 20 pessoas lá no reino. Senta em alguma coisa. Beleza. Me mostra lá que eu vou fazer um vídeo mostrando vocês. Beleza. Forma esse grupo aí e baixem todos pelo link e tentem dominar o reino. Mas pô. Vão com estratégia. Não vão naquela zoeira de bagunça. De. De. De doideira não. Fica no sapatinho. Vai bolando ali. Vai vendo como que tá o reino. E vai desenvolvendo devagarinho. Beleza. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo foi mais explicativo. Porque as galera. Às vezes eu. Eu voltei com o quark. E a galera fica perguntando. Pô. Sérgio. Pô. Como é que é aquele jogo lá. Já mostrei a maioria das coisas aqui. Os eventos. Tem os vídeos aí no canal. Eventos. Todos os eventos que eu falei aqui. Tem os vídeos no canal. É só vocês procurarem aí. E ver que o jogo tem emoção pra caramba. A beça. Então é isso aí galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Não esquece de dar o like. E de comentar o vídeo não. E de qual reino que você é aí? Se você já está jogando Clash of the Empire. Qual o teu reino aí? Tem BR. Tem muito BR. Tamo dominando geralmente. Vamos ver. Teve um dia aí que a gente dominou. Eu tenho esse vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mais de sete reinos. Aqui no Clash of the Empire. De uma vez só. No final de semana. Então valeu galera. Fui. É nóis.